bom dia pessoal novamente estamos falando do pau ferro estou mostrando ele para vocês hoje já mostrei em outros vídeos mas os benefícios deles são muitos muitos não dá para enumerar num só vídeo então eu vou passando aos poucos para vocês ok lembrando que o meu conhecimento vem dos meus ancestrais se funcionava para ele funciona para nós também claro que nem todo organismo é igual mas a planta é uma só este é o pau ferro você tomando chá da casca agora é o chá tá bom não é botar na água não isso aqui é para fazer o chá você faz o chá e lava as pernas quem tem problema de má circulação tanto lava as pernas ou e também também o chá toma um copo desse chá e lava a área afetada faz como trombose de má circulação esquentamento quem tem esquentamento nos pés faz as duas coisas lava a área e toma-se o chá ok dilata as veias afina o sangue limpando como eu já disse em outros vídeos também reforçando o músculo cardíaco tá evita avc várias outras doenças estarei postando em outros vídeos mais à frente ok esse é o pau ferro até a próxima se o eterno permitir o que é 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 que é